Olá, meus amigos, bom dia! Ótima sexta-feira para todos os nossos seguidores aqui do canal JNTV. Estou aqui passando, né, para dar boas novas e notícias para você, tá bom? Cristiano Neves, ele está se cuidando ainda, né, tratando aí da sua saúde, né, em casa, produzindo, cuidando dos seus projetos. Então, o nosso cantor está muito bem, né, muito bem de saúde, né, mas ainda se cuidando, né, da pneumonia que ele adquiriu, foi parado na Beneficiência Portuguesa, ficou entubado, mas graças a Deus está em casa. Então, hoje a nota é que ele continua, né, se cuidando, se tratando, né, da sua pneumonia, né? O pulmão precisa ser tratado, o pulmão precisa voltar ao normal, está quase 100%, né? Digamos 98%, mas está se cuidando, né, se precavendo e produzindo um novo CD com músicas inéditas. Vem aí músicas inéditas do cantor Cristiano Neves, né? Você não pode perder esse projeto sensacional, né, que será lançado ainda neste mês de março, né, se der tempo de fazer toda a produção, né? As letras e as melodias já foram criadas, agora o projeto vai para o estúdio e no estúdio será feito aí o trabalho final. Então, passei hoje aqui nesta sexta-feira, aliás, não estou nem no estúdio, estou gravando diretamente aqui do meu smartphone, né? Mas para dar essa nota para você, né? Conversei com ele, ele está muito bem, né? Vai vir repaginado, né? Vai vir com um look diferente, enfim, vai estar impecável. Então, você que é seguidor, seguidora aqui do canal JNTV, fiquem todos tranquilos, né, e tranquilas, porque o nosso cantor está bem. Eu tenho, não tenho dado, nos últimos três dias aí, notas do cantor Cristiano Neves, né? Estava postando outras entrevistas, né? Mas hoje eu resolvi realmente dar esta nota para vocês aqui no canal JNTV, né? Comunicar, né? Os nossos seguidores, as pessoas gostam de saber do nosso cantor. As pessoas gostam de saber das notícias, das informações, de tudo que o Cristiano faz, as pessoas gostam de saber. E eu gosto de passar essas notas aqui no nosso canal, tá bom, gente? Sexta-feira, né? Sexta-feira maravilhosa. Então, queremos agradecer o carinho de cada um dos nossos seguidores, das nossas seguidoras. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Se Deus quiser, ele há de querer.